Deus, Deus, o que está acontecendo ainda não entende Deus, Deus, aconteceu tão de repente isso eu nunca vi No começo ninguém dava muita importância Pois da China pro Brasil é bem grande a distância E achávamos que iria ficar tudo bem Mas num piscar de olhos o mundo mudou E em todo o planeta o vírus se espalhou E entre pobres e ricos não escolhe ninguém A ficha ainda não caiu pra uns até agora São milhares de pessoas que estão indo embora Sem poder dar um abraço, ao menos um adeus E o povo tá dividido, falta direção Uma parte quer ficar em casa e a outra não Pois do jeito que estamos só a mão de Deus Pra nos guiar e nos mostrar o que Ele quer de nós Oh meu Senhor Por favor Escuta A nossa voz A nossa voz No mundo tem muita gente que está no coração Está sofrendo Mas eu tenho certeza que o Senhor tá vendo Tens o controle de tudo e sabe o que faz Mas também tem muita gente que faz caridade E eu tô percebendo que a sociedade Agora nesse momento somos todos iguais Saudamos todos os médicos e enfermeiros Que contra o coronavírus são os primeiros Arriscando suas vidas e suas famílias Perdoe a minha ignorância por não entender Mas acho que tudo isso é pra gente aprender Dar valor ao nosso próximo e fazer maravilhas Oh meu Senhor Por favor Escuta A nossa voz Oh meu Senhor Por favor Vem aqui Cuida de nós Oh meu Senhor Por favor Estenda Estenda A sua mão Oh meu Senhor Por favor Vem nos mostrar Uma direção Uma direção A sua mão Oh meu Senhor Oh meu Senhor Legenda Adriana Zanotto